E essa história da quarentena agora, as pessoas estão descobrindo alternativas. Essa história de lives dos artistas agora tem dado o que falar. Teve uma ontem que foi sucesso de público. Marília Mendonça, diz aí, fez um show para mais de 3 milhões de pessoas pelas redes sociais. Foi recorde mundial de audiência. Você assistiu? Eu não assisti não, só vi que a minha internet ficou mais lenta nesse horário. Quem apareceu por lá foi até o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos ver. Que você faça uma boa live, que as pessoas curtam em casa. Que a gente não aglomere. Eu sei que os shows são para milhões de pessoas. Quando estão no mesmo palco, eu vi você falando que você gosta do contato com a sua plateia. E deve estar sentindo muita falta dela. Mas saiba que nós, como fãs do seu trabalho, ficamos mais fãs aqui no Ministério da Saúde por você estar fazendo e não estar aglomerando as pessoas. Que massa, hein, gente? Que honra, hein? Muito obrigada. Parabéns ao Ministro da Saúde pelo trabalho incrível que está fazendo aí. Muito obrigada de verdade pelo recado. Tá certo. E hoje tem mais show em casa, hein? O Pagodeiro Péricles começa a transmissão às 8 horas da noite. E às 9 horas tem a dupla sertaneja Bruno e Marrone. Até a próxima.